Como achar a sensibilidade perfeita para a arma de um tiro, como a Desert, SVD, Carapina, M500 e outras armas. Salve meu parceiro, tudo tranks? Neste vídeo vou te mostrar a forma de como achar a sensibilidade perfeita para a arma de um tiro. Mas antes disso, vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos rumo a 2.000 inscritos. A meta é alcançar 2.000 inscritos ainda neste mês. Bora lá, sei que conseguimos. Se você quiser mandar alguma sugestão para vídeo ou tem alguma dúvida, alguma pergunta, me segue lá no Instagram que eu vou responder o máximo possível. Ou deixe aqui também nos comentários. Qualquer dúvida eu vou tentar responder. Agora vamos começar. Vamos começar pelo começo. Como você pode achar a sensibilidade invejável, aquela sensibilidade perfeita, a sensibilidade ignorante, mano? Primeiro, se você usa DPI, você vai fazer o seguinte. Se o seu DPI é 300, 400 ou 500 ou 1.000.000, você vai fazer o seguinte. Para a arma de um tiro, você não precisa ajustar ou personalizar a mira 2x ou a mira 4x. O mais importante é a mira branca, a famosa red dot. Mais uma vez, vou ressaltar aqui, que essa sensibilidade só vai servir para a arma de um tiro com a mira branca. Não funciona com a mira 2x, não funciona com a mira 4x. Só a mira branca, para deixar bem claro. Se você usa DPI, 500, 400, 500 ou 1.000.000, comece utilizando a sensibilidade red dot, apenas red dot. Não precisa de 2x nem 4x, como eu já disse, apenas red dot. Vamos dar um exemplo. Se a sensibilidade é 500 ou acima ou menos, comece utilizando a sensibilidade red dot em 70 ou 80. E vai tentando, e vai treinando. Vai treinando com essa sensibilidade. Digamos assim, você coloca 50 e a mira fica muito no peito. Aumenta 51, se a mira continua a ficar no peito, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Se vê que a mira vai passando muito na cabeça, vai diminuindo a sensibilidade, até chegar naquela sensibilidade mais ou menos. Porque, imagina, você coloca o sensibilidade DPI, 500, sensibilidade red dot em 90. Dá 2 capas e dá 3 peitos. Não fica nisso. Porque você consegue achar um que dá 3 capas e um peito. Vai aumentando, vai diminuindo, vai aumentando, vai diminuindo, até conseguir uma sensibilidade perfeita. Tu não vai conseguir uma sensibilidade que só dá capa. Isso é impossível. Isso é muito impossível. Mas, pelo menos, se dá 3 capas, um peito, já é um avanço. E vai assim, aumentando e diminuindo a sensibilidade, até conseguir a sensibilidade perfeita. Porque nunca vai conseguir uma sensibilidade que nunca dá peito, só capa. Então, o melhor modo para treinar essa sensibilidade é o modo de treinamento. O modo de treinamento com aquele boneco que está lá, vai te ajudar muito em achar a sua sensibilidade. Você pode ficar lá 1 hora, 2 horas, até meia hora, só treinando a sensibilidade. E também tem o modo casual. O modo casual, você não vai perder muito. Você não vai perder nada. Não tem nada a perder. Não vai perder ponto nem nada. Entra no modo casual com a sensibilidade. Se você conseguir achar a sensibilidade no modo de treinamento, vai primeiro no modo casual. Vai treinando no modo casual. Para ver se a sensibilidade funciona perfeitamente. No modo casual, sabemos que tem jogadores com jogabilidade intermédio. Quando sair no modo casual, tenta a ranqueada. Se funcionar, se você é um jogador que joga competitivo, ou joga X treino, diário, e essas coisas, vai no modo 4x4, tem carapina, tem desert. E treina lá também. Se funcionar bem, pode tentar no X treino. Sabemos que o X treino já é um nível mais avançado de free fire e assim. Tirando os campeonatos, mas X treino já é outra coisa. Vai no X treino. Se conseguir uma sensibilidade, aquela sensibilidade perfeita. Deixe aqui nos comentários que eu quero ver também. Tudo isso vai depender de você. Sem esforço não há resultado. Então treina, treina até alcançar a sua sensibilidade perfeita. Se você gostou do vídeo, ou se esse vídeo te ajudar em alguma coisa, deixe o teu like e até a próxima. Se inscreve no X treino.